Ah, cão! Seu imundo imbecil! Acabou, cagado! Muriel! Muriel! As coisas que eu não faço por amor! Eu não faço isso, meu nome não é aparício! E não é, não! Cachorro idiota! Sabia que eu já fui nas Olimpíadas? Oi, meu nome é Doug, mas já te adoro! É, Russell! Eu sou melhor! Salsicha! Sculpe dupe du! Ó mais aí! Está lá, está lá, Escuba Blo! Ô,usculpe, vamos enfrentar nossa copaícua! Eu sou escuba lou! Ó, Querida, ó, querida, ó, querida Clementina Bom, meu Filho Bell! Tenho que te falar umas coisas sobre a sua péssimaicação, meu filho! Pô, qual é, pro senhor? Não tô entendendo, pô. Pô, qual é? Como é uma selva? Ei, capaixão, você é um grande incompetente. Agora vá buscar as minhas lojas. Ai, chefinho! Eu sou um chef maravilhoso! Hi, hi! Josmarie é dos quentinhos do Kenil que fazia essa voz de Duda Espinosa. Também tem o Tobias, né? Que é o cão do Guilherme Briggs e a voz do André Filho. Um abraço, Guilherme Briggs. Bom dia, senhor. Seu degrau, senhor. Boa tarde, senhor. Boa noite, bela dama. Ah, eu sou apenas um vacilão das ruas. Eu fico o tempo inteiro por aí. Vamos dar um rolê? Eu consigo jogar bola! Eu também jogo rock! Uou! Cachorro maneiro! Uou! 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 Qual é, compadre? Eu sou o Bolt, mané! Aê, outra grana, ó. Se é alguma grana, eu não ganhei. Qual é, cumpadre? Agora eu sou cachorro de novo, meu irmão. Aê, Mogli, Mogli não. É Oliver. Cadê o meu Jaime? Se é alguma grana... E se você gostou desse vídeo de vozes, de cachorros, de desenhos animados, se inscreve no canal, compartilha, mostra para os seus amigos, para a sua família, para a sua mãe, para o seu pai. Chama eles para assistir junto, transforma esse momento aqui no YouTube em um momento de você compartilhar alegrias com as suas famílias, e lembrar os desenhos que eles gostavam, que vocês gostam. Se inscreve também no meu Instagram. Who let the dogs out? Who? 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 Who let the dogs out? Ele está botando emprego no planeta dos cachorros. Cachorrada reunida. Vai batata, vai batata. Vai batata, vai batata.